Nesta nossa etapa evolutiva, nós temos que elevar a nossa aspiração e aspirarmos ao contato interno, isto é, nós temos muitos contatos externos, temos muitos relacionamentos externos, mas a nossa aspiração deve ser o contato interno, deve ser o relacionamento interno, que é para começar a elevar toda esta parte externa, para começar a harmonizar toda esta parte externa, então se trata sempre de nós estarmos buscando este contato interno e não telepatia mental, que existe em outros aspectos em todos os reinos da natureza, mas para você entrar no espiritual, para você entrar no reino espiritual, para você entrar no reino monádico, que são os níveis mais elevados do homem, os níveis mais elevados para a humanidade, para você entrar aí, você teria mesmo que aspirar a estar sempre em um nível acima daquele em que você está, este é o trabalho, este é o exercício, se você aspira, vai acontecendo, agora se não aspira e se o seu ser já está pronto para fazer esta união, aí começa um tipo de sofrimento, começa um tipo de sofrimento, porque você não está atendendo a sua aspiração, você não está acompanhando aquilo que o seu ser, que o seu ser interior está buscando.